Quero dar o melhor de mim Quero oferecer sacrifícios de novo Quero ser bem mais do que já sou Um adorador por excelência me tornar Eu não vou me importar com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver E eu não posso me calar Tenha adoração em meu lenha Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Quero ser Quero ser Um adorador por excelência